Graças a Deus, a fé é o maior instrumento para a nossa cura, não importa o plano em que estamos, seja no visível ou no invisível, a fé é o que determina dentro de uma caminhada na nossa disciplina, como nós podemos alcançar o benefício do bem-estar que desejamos. Todas as energias são predispostas a cada um, dentro do que cada um quer absorver, o merecimento nada mais é do que a sua disciplina, a sua disciplina cria o merecimento e a regra simples e básica para se alcançar a melhora, a cura, o bem-estar. Todas as coisas que nós queremos, nós fazemos como tem que ser feito. Existem duas formas, a espiritual, aonde os benfeitores aqui presentes se predispõem a ajudá-los a curar a alma, a tirar os problemas que estão atormentando a sua mente e deixam todos com energia muito ruim, pouca energia, indisposição. E há também os benfeitores encarnados, os que aqui se estão dedicando-se a refazê-los energeticamente, doando o conhecimento e a sua predisposição em auxiliá-los. O corpo reage de duas formas, pelo vibracional, pela disposição com a qual os espíritos atuam, em meio às cirurgias sem cortes, atuando diretamente no perispírito e no corpo físico, auxiliando-os no refazimento e tão necessário se faz a utilização de elementos que a mãe natureza oferece. Através desse conhecimento da utilização das plantas medicinais, dos frutos, dos alimentos em si, o corpo bem alimentado começa a criar a sua imunidade ou reforçá-la, a fim de que a disposição emanada pelo cérebro consiga animar os órgãos, dando-lhe a energia e a predisposição necessária para vencer todos os problemas que tem. Quando você pensa em cura, você busca a cura e a cura é oferecida da forma adequada ao que você precisa estar. Quando você mentaliza a doença, os seus órgãos vão padecendo da mesma intensidade. A forma pensamento e as ações a serem tomadas são essenciais para o seu pronto restabelecimento. Isso tudo se resume em fé. É o que o seu corpo precisa para se reabilitar. A todas as doenças há um tratamento que envolve a disciplina em todos os meios, mental, emocional e nas ações a serem tomadas. Não se pode ingerir alimentos não apropriados às circunstâncias em que seus corpos estão. A disciplina é o que faz escolher como deve se alimentar. optamos em oferecer-lhes ajuda dos alimentos naturais, dos alimentos que são trazidos pela mãe natureza e que contém todos os suplementos que os corpos precisam, principalmente os alimentos da época, o que a mãe natureza nos oferece nesse momento em que estamos atuando. Para isso, é preciso conhecimento. A alimentação é indispensável para que a saúde esteja bem. Observamos ao longo desses anos todos os irmãos. Os irmãos, aqueles que fazem com disciplina toda a orientação que é recebida, curam-se mais rapidamente. Os que mantêm o conceito da alimentação natural em dia, mantêm os seus órgãos saudáveis. O que faz com que a vida de cada um consiga ter um equilíbrio bem simples e natural. cuidar dos pensamentos, dos sentimentos, para que as reações físicas sejam saudáveis e manter a alimentação. Sempre orientamos que a primeira coisa a se cuidar é do ar que se respira, ou seja, a vibração do ambiente em que você está. Por isso, não se pode deixar qualquer tipo de música no ambiente. Não se pode falar palavras não apropriadas nos ambientes, principalmente no lar, no seu quarto, aonde você vai repousar. As energias ficam impregnadas nas paredes, nos móveis, nas roupas. E aquilo, quando é revestido, acaba influenciando a sua saúde. Quando você faz uma prece, quando você ouve boas músicas, quando o diálogo dentro do lar é saudável, isso ajuda a mantê-lo animado, isso ajuda o organismo a se reerguir energeticamente, criando a disposição. Tendo boa disposição, conseguirá se alimentar adequadamente, que é o próximo passo, a alimentação. Devemos tomar cuidado com o quadro de alimentos que vamos ingerir. Evitem os alimentos industrializados. Evitem o que a indústria de conservantes químicos colocam para que vocês ingiram os alimentos. Evitem o uso do micro-ondas. Evitem adoçantes. Tomem cuidado com o excesso do açúcar. Tomem cuidado com o excesso do sal. Todo o excesso de qualquer coisa faz mal. E esses ingredientes são os que provocam diabetes, hipertensão, acidente vascular cerebral, problemas cardíacos, circulatórios. Então, na medida em que você aprende a dosar esses temperos, você passa a ter melhor absorção dos nutrientes que cada alimento tem. Terceiro passo, a água. Sempre a água. A água é um elemento essencial para toda forma de vida planetária. Todos os seres viventes, as plantas, os animais e os seres humanos, todos necessitam da água. E a água, ela é rica quando ela está enriquecida com os minerais, o que está no subsolo. A água da chuva não é adequada para se beber. Não há nutrientes nela. A água só é rica quando ela está no subsolo. É dali que surgem tudo o que o seu organismo precisa para os seus órgãos, para os seus ossos, para o seu bem-estar. Então, não beba qualquer água. Observe a riqueza dos minerais que ali estão. A casa oferece uma água de ótima qualidade que os ajuda a manter o equilíbrio em sua saúde. Água é o elemento que deve ser ingerido todos os dias, de acordo com o peso de cada um, de acordo com as condições físicas de cada um. Água é o elemento da vida, o elemento que cura, é o elemento de transmissão de energias, tanto materiais quanto espirituais. Próximo passo, todos precisam se movimentar. Caminhadas, atividades físicas adequadas para manter sua circulação, manter a sua energia em andamento. Circulando e transmitindo aos órgãos vitalidade. Os que fazem caminhadas todos os dias, os que fazem pequenas atividades todos os dias, mantém a predisposição. Mantém o ânimo. O ânimo é a energia que todos precisamos para vencer todas as dificuldades que, porventura, aparecerem em nossa vida. Tudo começa com uma prece. Lembre-se sempre. Tudo começa com uma prece. A prece aproxima os benfeitores. A prece os aproximam de Deus. A prece os ligam a Deus. A partir da prece, os benfeitores espirituais passam a auxiliá-los. E com a ajuda dos benfeitores encarnados, que vão lhes transmitir conhecimento através das atividades terapêuticas, vão reenergizá-los, vão auxiliá-los para que vocês tenham saúde. Fiquemos todos na paz do Cristo. Nossa gratidão. Aplausos. 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 Aplausos.